Por que a Oi está investindo em soluções de monitoramento, de vigilância como essas que estão sendo apresentadas aqui? A Oi tem investido há muito tempo na ampliação do portfólio de TI dela. Toda a indústria do telecom está caminhando para isso, não é mais só sobre conectividade, já é sobre solução há muito tempo. E a gente está cada vez mais junto com o mercado e ainda amadurecer com isso. E a ideia de entrar aqui no vídeo de monitoramento, que é um caminho natural nessa tendência agora de smart city, onde as cidades estão buscando soluções mais inteligentes, as pessoas precisam de mais conveniência, mais informação. E o vídeo de monitoramento a gente entende que casa muito bem com a nossa natureza, que é oferecer infra e oferecer serviço. Então essa solução, a gente está buscando colocar isso, isso é mais voltado para o mercado de governo público, a gente está buscando que esse mercado de smart city, mas ela pode até ser extrapolada para o mercado privado também. Como é que funciona essa solução? Ela basicamente é uma solução de inteligência, vamos dizer assim, de análise de dados de imagem. Então você tem tanto as câmeras em si que estão capturando, Então você está efetivamente fazendo o vídeo de monitoramento, como a gente fala, no real sentido da palavra. Mas a grande questão está por trás. Como você analisa essas imagens? Como você analisa esses dados? Então você não só está monitorando, como você está gerando inteligência. Então você começa a ter reconhecimento facial, você começa a ter identificação de comportamento suspeito, você faz correlação de eventos. Se você tiver, por exemplo, no caso da esfera pública, os órgãos podem se associar e um trocar informações com o outro para melhorar esse mapeamento. Então você está falando não só de uma solução tecnológica, mas uma solução até de segurança pública. Então é nessa linha do smart city. Você está dando inteligência para que a cidade possa oferecer algum benefício cidadão. Nesse caso aqui o output é a segurança pública. Essa solução já está funcionando em algum lugar do mundo? No mundo sim, existe com o fabricante, mas para a gente aqui, a gente está com essa parceria da Huawei para trazer isso para o Brasil. A gente ainda está em projeto, em desenvolvimento, ainda é um protótipo aqui. A solução já está pronta, mas conosco ainda é um protótipo. A gente está buscando, conversa com alguns municípios para tentar um inicial, mas também depois a ideia é extrapolar isso para o mercado privado, onde também indústrias, escolas e universidades podem se beneficiar disso. E o mercado B2B passa a ser um grande alvo também por conta dessa questão da segurança pública? Sim, sem dúvida. Aí, no caso óbvio, quando a gente fala de smart city, é o quesito de segurança pública, no real sentido da palavra, no mercado privado é aí que você tem controle já de segurança física, até de instalações e tudo. E faz parte do hall, até se você parar e pensar, da internet das coisas. Porque quando você fala isso para o mercado privado, muitas vezes essa análise de imagem pode extrapolar e você está falando de gerar inteligência com aquilo que você está falando, que no fundo é a internet das coisas. Você monitora, está sensoriando e trazendo aqueles dados. Mas como é que você trabalha esses dados? Quanto mais inteligência você agrega, mais nesse sentido você está caminhando. Então a ideia é que a gente possa agregar valor nesse sentido também.